A vítima reage a assalto, persegue e atropela criminoso na zona sul da nossa capital Terezina. Isso aí ainda não é o pior não. Uma outra pessoa passou pelo local e roubou aí a arma e os produtos que estavam com o assaltante. Eu acho que era companheiro de crime dele, né? Mas aquela ditada que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E acabei muito bem aqui nessa história, mas eu acho que não era ladrão roubando ladrão não. Era um amigo dele lá que foi fazer a parada e aí levou as coisas, ainda levou a arma, ainda rapaz, vai pra cima de moar. Conta aí, Chico. Para pra geral, Rafael, pai do Lucas Rafael, vai. Acuna, menino. Diga aí, por que isso aconteceu? Um homem identificado como Nailson Barbosa da Costa, 30 anos de idade, foi alvejado pelo menos com dois tiros de arma de fogo. De acordo com a polícia militar, o Nailson teria tentado assaltar uma mulher que estava em um automóvel. O Nailson com uma motocicleta. Ela reagiu ao assalto, passando por cima de seu veículo. Nós acompanhamos a chegada da motocicleta do Nailson na central de flagrantes, bastante quebrada. Aqui, no hospital de urgência de Teresina, nós também acompanhamos a chegada da mãe do Nailson, bastante desesperada. Ela procurava por informações do filho. Até o fechamento aqui da nossa matéria, ele estava na sala de cirurgia em estado grave, de acordo com a polícia. Um tiro no abdômen e outro no tórax. A dinâmica. Após ele tentar assaltar essa mulher e ela passar por cima da motocicleta do Nailson, uma pessoa misteriosa, ainda não se sabe quem, atirou contra ele. Levou a arma do Nailson e também todos os seus pertences. A população também ainda colaborou, batendo e muito, neste rapaz que estaria também com um comparsa, que não foi localizado. Imagens que foram cedidas para a nossa equipe de reportagem, retratam isso. Ele correndo, tudo isso aconteceu aqui próximo ao Gautê, na saída do bairro Morada Nova, zona sul de Teresina, passando pela BR-343 e chegando próximo também ao SAMU. Ele correndo, com medo da população que queria linchá-lo. O estado dele aqui é considerado gravíssimo, de acordo com a PM. Olha, as preliminares é que ele foi socorrido por uma viatura do SAMU e encontra-se agora exatamente na HUT. Ele foi tentar subtrair uma senhora que vem sendo Morada Nova e a senhora, revoltada, perseguiu no carro dela particular, conseguiu alcançar o elemento, passou por cima dele e saiu correndo a 300 metros. E alguém lá alvejou ele, deu dois disparos. Obviamente ele tinha alguém fazendo a cobertura, né? E esse alguém levou a arma dele e os pertence da vítima. Lá ele pegou dois tiros, um toque-se e outro ali nas proximidades do abdômen. Mas ele talvez não escape. Presta atenção bem aqui, tia Pantica. O que a senhora acha que vai acontecer agora aí? Há uma enorme possibilidade, entendeu? Uma enorme possibilidade. Presta atenção, tia Pantica. Dessa senhora que foi assaltada, responder criminalmente, porque ela foi fazer justiça com as próprias mãos. E aconteceu o que nós acabamos de ver. E aos olhos da justiça, ela está errada. Deus que me livraram. Olha aí a roda pequena. Presta atenção, tia Pantica. A roda pequena, a roda grande entrando na roda pequena. Como é? A roda grande entrando na roda pequena. Não devo nada, não. É triste. Mas o sentimento de impunidade é tão grande. Que numa hora de desespero. Sem pensar nas consequências. Essa senhora aí, que trabalha, que acorda cedo, que paga seus impostos, que luta todo dia pela vida. Em um momento de desespero fez isso aí. Ah, eu dei um grito. É triste. É verdade. Mas não deixa de ser o resultado da impunidade do Brasil, gente. E se esse assaltante aí, vier de fato a falecer, vai ser pior ainda pra ela. Ai, meu pai do céu eterno. Ai, o outro, que supostamente estava dando uma cobertura pra ele, pegou logo a arma, pegou as coisas que... Tá vendo como... Oh, amigo, meu amigo. Foi nem socorrer, seu Ed. Pegou, foi as coisinhas, ó. O rabo foi um rei. E agora, tia Pantica? O que é que a senhora acha que vai acontecer?